O pedido de habeas corpus aceito pelos desembargadores da primeira câmara criminal não foi surpresa para a família das vítimas. De acordo com o advogado Eduardo Moura, a decisão de liberdade para o médico Marcelo Martins não significa cassação do decreto da prisão preventiva expedida pela juíza Carmen Maria Soares do Juizado Especial de Autos no dia 12 de junho, mas sim uma revogação da prisão. A liberdade dele era posta, certo? Ou seja, os motivos que ensejaram a prisão cercearam, exauriram. Então, assim, vamos fazer justiça. Então, se a justiça, se a lei permite com que ele responda o processo em liberdade sobre as condições que foram impostas, bom, que ele cumpra, como assim, responda o processo em sua liberdade restrita. Bom, sentimento de derrota, não. O desembargador Alencar, ele não motivou qualquer decisão de mérito em relação ao processo. Tanto é que no habeas corpus nós não podemos intervir, porque nós não somos partes do processo. As partes é a autoridade coatora, que supostamente a doutora Carmen, que seria juíza, que o Ezequiel trabalhou para tentar anular a prisão. E, na análise de mérito do habeas corpus, não houve anulidade da prisão. Então, assim, nós sentimos vitoriosos nesse sentido, de que não houve homicídio. A prisão não foi decretada como ilegal. Foi convertida, em teoria, na prática, foi convertida em liberdade provisória, desde que ele respeite as limitações que foram impostas. Dentre elas, também, a questão de dirigir. Renan Soares, filho do casal Leodivan Pereira e Rita Teixeira, faz questão de esclarecer que, embora nada traga de volta seus pais, a luta da família inteira não é por vingança, mas simplesmente por justiça. A nossa dor e a saudade que a gente sente de nossa família é imensa. Nada se compara a isso, nenhuma pena que ele venha a ter ou deixar de ter. Mas, assim, a gente já esperava, a gente era ciente que isso poderia acontecer, mas não há como evitar essa tristeza. Revolta não há, gente. Em nenhum momento a gente não quer revolta, não quer vingança, a gente quer só justiça. Com a liberdade provisória, o médico Marcelo Martins fica impedido de dirigir veículo automotor, de sair de casa durante a noite e de frequentar bares ou locais similares. Para a liberdade provisória, os critérios de residência fixa, réu primário e ter o emprego são considerados. São condições essenciais para ele manter-se liberto. Só que eu entendo que essa liberdade é uma liberdade restrita. Ou seja, ele vai estar, verdadeiramente falando, ele vai estar vivendo numa prisão psicológica, embora ele tenha uma liberdade, mas ele não vai poder ter o gozo da liberdade da vida civil. Há pouco menos de um mês do acidente, as famílias das vítimas lutam para superar as perdas. Mas, de acordo com a Eliene, alguns foram obrigados a mudar a rotina de trabalho. Nossa vida dela mudou totalmente, nossa rotina, tudo. Para você ter ideia, meu irmão era o único que morava com meus pais, então a minha irmã, outra minha irmã, saiu da casa dela para morar na casa dos meus pais com meu irmão, que hoje ele não teve condições de vir gravar conosco. Então, a minha outra irmã que morava em outro local juntou-se mais próximo, e eu sou a que moro um pouco mais distante do bairro, mas não tenho um só dia que eu não vou de manhã e de tarde nos meus irmãos. Uma das minhas irmãs pediu o afastamento do trabalho, a outra está um mês fora também do trabalho, e a outra realmente saiu mesmo, definitivamente, porque não tem mais estrutura de trabalho. Essa soltura dele agora, eu vim com o meu primo e eu dizendo, agora mesmo ele deve estar nos braços da mãe dele, abraçando a mãe dele. E nós não temos mais, nunca esse conforto. Esse abraço, ele não vai mais existir. E aí E aí E aí